Vamos lá então, hora do mestre hoje então, falando de algo muito importante, você vai entender hoje a questão de quem domina, então o domínio é uma busca em todos os lugares, é uma busca em uma luta, eu vou dominar, não vou dominar, quem dominou, quem está por cima, quem está por baixo, qual é a chave, quem domina, área de conhecimento, não, quem que domina, chegou o cara que domina, performance de voo, quem domina, esporte, futebol, quem domina, você vai assistir o Los Angeles Lakers sem o Lebron, não, você quer assistir o Lebron, porque é ele que domina, agora vamos entender espiritualmente, quem domina, isso é a visão de Apocalipse 4, Apocalipse 4 fala da visão do trono, e ele diz assim, Apocalipse 4, 1, depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas, é muito importante você entender Apocalipse 4, numa continuidade de Apocalipse 2 e 3, que estão falando dos vencedores das igrejas, ora, se concluiu-se os sete vencedores das igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, agora, ouviu uma voz, como aquela primeira voz, chamando, sobe, que eu vou te mostrar o que vai acontecer, sobe, ele viu uma porta aberta no céu, eu tenho certeza, que essa visão do sobe, é uma visão muito importante, é a visão do que? Dos acontecimentos que vem depois de Apocalipse 2 e 3, essa voz é Jesus, traz uma revelação do que estava para acontecer, após a era da igreja, passaram-se as sete igrejas, colocaram-se os vencedores, Apocalipse 2 e 3, o que vem no 4? Sobe, que eu vou te mostrar, o que que é isso? Esse sobe é uma declaração do arrebatamento da igreja, por que que eu vou subir? Olha, eu vou subir, e o arrebatamento é o fim? Não, o arrebatamento é para você saber o que vai acontecer, então você quer saber o que é Apocalipse? Capítulo 1, quem é Jesus? Não é o homem de Nazaré, não, olha os chamas de fogo, o pés como bronze do latão reluzente, a voz de muitas águas, nós vamos ver então na semana que vem, as visões de Apocalipse, para você desmistificar o Apocalipse, como algo de tragédia, do fim, mas o entendimento do 1, 2, 3, para a partir do 4, você entender que é a visão do arrebatamento e dos vencedores que vão trazer a você, aquilo que vai acontecer após o que? Após o período do que? Da grande tribulação. Então, uma das maiores dúvidas do pessoal da teologia aí, né, aonde você vai estar no tempo da grande tribulação? Eu tenho certeza que os vencedores vão estar com o Pai na glória, eu não vou passar pela grande tribulação, se você quer ficar aqui, pode ficar, eu não, eu já estou, e vai ter grande, olha, a tribulação que você está tendo não é a grande, é pequena, a Bíblia fala que é a leve e momentânea tribulação, Covid é um ano, é um ciclo, pode durar mais, mas essa tribulação não é a que te pega, vai vir uma grande tribulação, porque Deus está buscando quem tem resultado no seu espírito, é que as pessoas não estão focadas que a sua vida é definida pelo teu espírito, a tua vida é definida pela tua vontade, ah, eu gosto disso, eu tenho um cartão black, eu vou comer no restaurante tal, está fechado o restaurante tal, agora você não pode comer, não pode viajar. Então, todos os seus poderes estão sendo questionados, as pessoas têm dinheiro, como disse o Oliveto todo dia aqui, o cara está com a Ferrari atrás de água, ele troca a Ferrari por água, porque não vai ter água. O que acontece na tua vida? Quem que está dominando? Então, tem o arrebatamento, tem a questão da tribulação que você é vencedor e você sabe o que está acontecendo. Então, olha só o versículo 2, Apocalipse 4, 2, fala assim, imediatamente, ele ouviu a voz, dizendo, sobe, eu vou te mostrar o que vai acontecer. Imediatamente, eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. Essa palavra imediatamente está dizendo então da velocidade do espírito e a principal declaração é que no céu está um trono armado e a marca de quem domina está na palavra trono, que tem alguém assentado. Então, quando você vê trono, você fala assim, uau, o trono de um rei, tudo rebuscado, ouro, as marcas, como é que é, como é que não é. Mas, o que é importante aqui? A marca desse trono é a marca de que alguém que está assentado no trono e a palavra quiser, que é a palavra trono em hebraico e a palavra tronos, que é uma palavra grega, significa descanso. O trono é o lugar onde você se assentou, porque você está controlando e dominando. E por que o trono domina? Porque você não está naquela afobação, porque você não está naquela ansiedade, porque você não está naquela angústia e agora o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai olhar o trono. Então, a visão do trono, ela tem a marca que ela vem depois da visão da igreja, ela vem imediatamente no teu espírito, que é uma conexão que você faz na velocidade do que Deus está fazendo. E depois do que você vê, Apocalipse 4, versículos 4 e 5, você vê assim, né? Ao redor do trono, há também 24 tronos e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão o quê? Coroas de ouro. E do trono saem relâmpagos, vozes, trovões e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. É que loucura é essa? Estou dizendo para você esses três momentos. Acabou a era da igreja, ouviu a voz, sobe, porta aberta no céu, imediatamente, visão do espírito, continuidade, visão do trono, alguém assentado, tranquilidade. E você viu o quê? Ao redor do trono, porque o trono não é uma cadeira isolada no ambiente, o trono é um sistema. E olha esse sistema, 24 tronos em volta, 24 anciãos, pessoas com maturidade. E eles tinham o quê? Vestidos de branco, que é a marca de que você passou por um processo de purificação, coroas de ouro na sua cabeça e ainda sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Você não tem que interpretar, você tem que ler e contextualizar. Eu entendo um sistema. É o primeiro sistema, eu dei uma palestra uma vez nos Estados Unidos, onde o pessoal estava falando, a rede 7-Eleven, que tinha lá, mostrando, foi a primeira rede que buscou ter atendimento em 24 horas, que era a loja de conveniência nos postos, o 7-Eleven, era 7-Eleven, depois passou a ser 24 horas, era das sete até as onze. Foi a primeira que começou a romper com a história de ter realmente uma conveniência maior, porque havia uma demanda maior. E a pessoa falou naquele tempo, isso foi 83, talvez 84, dizendo assim, olha, nós queremos fazer um sistema de 24 horas, sete dias por semana, 24 horas, né? E Deus falou assim, isso eu já tenho na Bíblia. É o trono, 24 anciãos, 24 tronos, 24 coroas, sete tochas de fogo ardente, o primeiro 24 por sete é o trono de Deus. Ele está 24 horas, sete dias por semana, em todo o tempo, não tem lapso, não tem perhaps, não tem uma situação, e agora, Deus falhou. Deus não falha, o trono não falha, o domínio não falha. E o que é isso aí? Justamente, quando você está diante do trono, as demais coisas se tornam pequenas, porque você vê um domínio de 24 por 7, e você vê que a tua dificuldade, os seus problemas, os seus empecilhos, eles são muito menores, porque o trono está funcionando, e essa é uma garantia de continuidade. Sabe quem domina? Quem domina é o trono. E sabe qual é a marca desse trono e desse domínio? A marca do trono e desse domínio é a marca do descanso. Alguém assentado no trono. Alguém controlando todas as coisas. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Sabe onde está a tua aflição? Em você querer buscar de Deus um poder para o teu propósito. Eu tenho uma boa notícia para você, que é uma má notícia para você. O teu propósito não domina. O teu propósito, ele é frágil. O teu propósito, ele é egoísta. O teu propósito, ele é interesseiro. O teu propósito não suporta aquele que perdeu o propósito. Se aquele perdeu o propósito, e você tem um propósito menor, na mesma linha do que aquele que perdeu, é você que está perdido. Jesus veio aqui para mudar o teu propósito. E você vai encontrar um propósito no Senhor. E por isso nós vamos orar, entendendo que existe um trono, existe um domínio, existe um controle, existe um 24 por 7, e mais do que nunca, existe alguém assentado para colocar em você uma marca de vitória. Como eu desejo que você entenda que o poder do trono de Deus está hoje pronto e desenvolvido para que as coisas espirituais façam-se presente na tua vida. E nós vamos orar agora. Orar para que você vença a ansiedade, vença o egoísmo, e você vença a sua teimosia em dizer, eu quero o meu propósito. Porque as pessoas que querem Deus como um poder, elas vão buscar uma feitiçaria, a feitiçaria que te dá poder. Olha, eu quero matar aquele lá, então traz aqui uma galinha, vamos torcer o pescoço aqui, fazer um ritual. E aqui ele está invocando demônios e situações satânicas, da qual você se torna responsável, porque no seu sentimento e coração, você vê que o problema é o outro. O problema nunca é o outro, a guerra espiritual não é contra a carne e o sangue, são principados, potestades e dominadores. Mas quem domina é o trono, por isso, contra as ansiedades, contra o seu egoísmo, contra os falsos propósitos na sua vida, você vai estabelecer o domínio de Deus na tua vida. Você sabe que alguém está assentado e ele está em descanso. Esse é um verdadeiro shabat, esse é o descanso de Deus. O shabat de Deus é o trono de Deus. Então, Deus descansa no seu trono, ele descansa dominando. E nós vamos ver depois, que ele vai convidar você para sentar com ele no trono e dominar também junto. Porque ele domina e você domina, junto com ele, nos propósitos celestiais. Nós vamos orar agora a oração da vitória. Obrigado, Senhor, por essa sexta-feira de relacionamentos. Onde nós estamos fundamentados que nós nos relacionamos com a tua palavra, com a eternidade da tua palavra. Porque após a fase das igrejas, nós temos uma porta aberta no céu, nós temos a voz que diz, sobe. Eu quero orar para os meus irmãos que eles possam subir o nível, sair do nível das lutas, para entender o nível de uma soberania nas próprias guerras. Nós estamos contemplando o trono, nós estamos contemplando o teu domínio. Enquanto o mundo assiste, poderes se digladiando, pessoas atrás dos recursos próprios, pessoas atrás do seu ego e da voracidade da sua alma. Nós estamos buscando aquilo que é em ti, aquilo que está em ti preparado. O Senhor preparou para cada um de nós esse trono. Esse trono está estabelecido. Por aquilo que está estabelecido, nós vamos viver uma marca de uma poderosa vitória. Então declaramos agora, Senhor, que todas as coisas, debaixo do teu controle, debaixo do teu governo, nos farão mais que vencedores. Por isso eu oro contra toda a ansiedade, porque o Senhor está no trono dominando. Contra todo o egocentrismo, porque nós não somos o centro. O trono é o centro, com 24 tronos, às 24 horas do dia. O tempo que nós enxergamos, não há lapso, não há falha. O Senhor está governando e nós queremos contemplar esse trono, contemplar a tua majestade. E as sete tochas, que são os sete espíritos de Deus, que atuam na nossa mente, para nos dar tranquilidade, unção, bênção, poder, vitória. Para nos fazer estabelecidos e realizadores de uma obra tão poderosa, que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Por isso eu declaro agora, Senhor, esta visão estabelecida. Abençoa-nos com a tua visão. Sem ansiedade, sem o egocentrismo e sem propostos próprios. O teu trono domina, o teu descanso domina. E nós reinaremos contigo para sempre, porque é o teu trono que governa. Que esta palavra entre em nossos corações, alimente o nosso espírito e nos faça numa visão vitoriosa. Bexeme Shua Hamashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, eu quero você dominando, hein. E você vai dominar e ter certeza que esse domínio, essa unção, esse poder, estão sobre a sua vida. E você pode ter esta oração gravada. E assim nós temos muito material. Olha, eu já acordo já com o Se vira-nos 30. 30 segundos logo, 6 da manhã, 6 e pouquinho, para você, em 30 segundos, ouvir a palavra do Senhor. Depois aqui nós temos oração.